Bento, 16, de 93 anos, se recupera da infecção que tem no rosto. De acordo com o secretário particular do Papa Emérito, Josef Ratzinger sofre de herpes zoster, que apesar de ser muito dolorosa, não é fatal. A doença é provocada pelo mesmo vírus da catapora, que pode ser reativado após um longo período de latência. O alemão foi o primeiro pontífice a renunciar em quase 600 anos em 2013. A decisão foi tomada por motivos de saúde e, desde então, Bento, 16, vive em um pequeno mosteiro do Vaticano. O Papa Emérito viajou à Alemanha em junho para visitar pela última vez o irmão Georg, que estava hospitalizado. A viagem foi a primeira de Ratzinger ao exterior desde a renúncia.